E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos de volta com um gato aqui na casa da vovó e quando ela passar aqui embaixo, adivinha só o que eu vou fazer pessoal, quando ela passar aqui, ela vai parar aqui nos quadros? Ah, mas vocês já sabem o que eu vou fazer né? Você não espera por ver vovó Que? Simplesmente do nada eu atravessei a parede, alguma coisa não quer que eu faça isso, mas eu vou fazer mesmo assim Olha só pessoal, a gente escala aqui primeiro Agora a gente vem aqui, oh, não, eu vou te jogar lá fora daquela casa Vamos tentar jogar ela lá embaixo Vem vovó assim, eu vou jogar você lá pra fora, vem fora da sua casa Aqui pessoal Nossa, parece filho de terror né? Ai que coisa feia, vem pra fora da casa Não tô conseguindo Deixa pra lá pessoal, só vamos dar um jeito de sair daqui de perto dela porque ela vai levantar muito brava Não pega a panela pra mim porque eu sou um gato muito rápido E olé, olé Haha, você não me acertar Tá de brincadeira Daquela distância e ela ainda conseguiu acertar a gente Mas você quer brigar de panela? Você quer brigar de panela com um gatinho fofinho? Pois então, vem comigo Nossa, muito bom Olha só o que a gente vai fazer pessoal Pra começar, ela quer brigar de panela né? Aqui ó, o que eu faço ó Come esse tolosco aí ó Olha só pessoal, quer brigar de panela? Quer brigar de panela? Então vem então Então vem Vem então Vamos brigar de panela Toma aí ó Quem acertar a panela primeiro ganha Deixa eu pegar essa panela aqui E agora vamos lá Calma lá Toma Nós dois se demos mal Chega, chega, chega Pessoal Ela tá aqui judiando da gente E eu acabei de ter um plano maligno aqui na minha cabeça de gato Sabe o que a gente vai fazer? Não Então galera A gente vai contar quantos cocôres existem aqui dentro Quantos tolosquinhos de gato E ela vai comer tudo Eu vou fazer ela comer isso aqui tudo até acabar pessoal Eu vou fazer ela comer isso aqui tudo E vocês vão ver ó Tem um Aí aqui não é um só não tá pessoal Aqui é dois ó Vai porque partiu Isso aqui é amendoim tá pessoal E amendoim na areia aqui É uma nova tradição Coisa de gente velha sabe? Daí ela fica colocando aqui dentro ó Prontinho Quanto que deu ao todo? Deixa eu ver Ó vamos lá pessoal Ó vai ser um pra mim Um pra vovó Dois pra mim Um Dois pra vovó Três pra mim Não Eu tô brincando Eu não quero isso daqui cara Que nojo Vamos trazer ela pra cá E eu vou enfiar isso aí tudo Dentro da boca dela Vem cá vovózinha Pra começar eu vou levar um Pra ela poder já ir saboreando Pessoal Vamos levar umzinho Pra ela já ir saboreando Bem gostosinho O tolosquinho de gato Que eu fiz com tanto carinho Fiz tanta força Pra poder sair Esse tolosquinho de gato E até dormiu ó Eu vou colocar na boca dela Enquanto ela dorme Porque ela nem vai saber quem foi Aí ó toma Olha isso pessoal Ai que nojo Comer cocô de gato Ela vai vir atrás da gente Pessoal A gente vai fugir aqui ó Cara eu preciso conseguir Eu preciso derrubar ela no chão Pessoal Eu preciso derrubar ela no chão Aqui ó Vem cá panelinha Isso Toma aí ó E agora se prepara Porque lá vai tolosco Dentro dessa boca tá Aí pessoal Vou jogar tudo pra Você não levanta não viu Não levanta não Que eu vou te dar Um monte de tolosquinho Deixa eu jogar isso aqui Mais longe assim E Pronto De novo De novo E joga mais E joga mais E joga outro Vamos lá vovó Vai comer tudinho vovó Vai comer tudinho Ficar de barriga cheia Gente isso aqui não é porque Eu sou ruim não tá É porque foi o médico que receitou Tá pessoal Não é que Ah O legenda arroz Fica dando cocô de gato Não pessoal Isso aqui Não é cocô de gato Isso aqui É remédio Olha que nojo Ai que nojo Já foi um Dois Três Quatro E que acaba tudo Cinco Agora mastiga aí ó Hum gostoso hein Que delícia Que delícia isso daí Ai que nojo Ai come tudo aí Só mais um aqui ó Só mais um Só mais um vovó Ai Aqui Pronto vovó Que delícia hein Que delícia isso daí E agora a gente só precisa esperar ela levantar pessoal Pra ver Uh ela jogou pra fora espertinha Vamos lá galera Eu vou ficar esquivando dela Eu já tô de volta E eu não desisto Enquanto ela não come isso aqui tudo Então se prepara Porque agora Vocês vão ver Um verdadeiro Gatuneja Pra começar A gente vai estar pegando Dois de uma vez Eu vou levar logo dois de uma vez Porque daí a gente faz ela comer os dois de uma vez Pessoal Aqui ó Vou levar os dois Daí chegando ali a gente quebra eles E depois coloca tudo na boca dela Agora eu quero ver Não é você que fica aí Batendo em gato Que maldade Que maldade Não se prepara tá Aí ó Ih dormiu Dormiu então come então ó Come o outro Isso Come os dois E agora Toma ainda Essa daqui E agora A gente precisa Fugir dela Foge E foge 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 Sobe aqui pra cima Oi Não ela tá vindo Socorro Sobe Sobe Socorro Sobe Sobe Não Ai Eu tô Ai Eu preciso fugir Eu preciso fugir Consegui Consegui Ai Ai Preciso Afinar meus garrinhos Ai meus garrinhos Ai garrinhos Pronto Ela já desistiu Lá vai mais dois Tá vovó Se prepara Porque lá vai mais dois Vamos lá pessoal Será que a gente consegue Colocar dois Vamos tentar Vem cá Que lá tá chegando O seu iFood Vovó Aqui o entregador de lanche Aqui ó Vem cá vovó Pega aqui no colinho Pega aqui no colinho Isso Agora toma aí ó Toma Hum que gostosa Agora toma vocês arranhadas Não Não Pode Não adianta vir não Tá Não adianta vir não Vai 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 Não 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 mexe Com esse gato Toma Vamos fugir pessoal Vamos fugir Eu não sei quem fez isso Eu acho que foi o robozinho pessoal Foi o robozinho Foi o robozinho Liga pra polícia Liga pra polícia Chama a polícia Chama a polícia Robôzinho Eu não acredito Que você tá fazendo isso Com a vovó Vai robozinho Pega ela Pega ela Pega ela Vai robozinho Você vai pegar Você vai pegar Ih Ih Não Quase que ela Pega a gente Desiste vovó Não tem como Eu sou muito rápido Você acha que me pega Aqui na mesma hora Eu pulo pra longe Você acha que me pega E eu pulo pra longe de novo Não adianta Não adianta Isso Chega Vamos ver aqui pessoal Quantos estão faltando Tá faltando somente três pessoal Tá faltando só três Vamos lá Vou tentar levar logo dois de uma vez Não sei se a gente vai conseguir Eu vou tentar Joga Leva Aqui ó Aí ó Pronto ó Aí ó Desse jeito que vai Aí pessoal Vai Tô rosquinho Será que eu jogo assim Pra frente Joga o outro Pra frente Joga esse Pra frente Joga aquele Pra frente Joga o outro Tá rosquinho Vai vovó Fica assistindo televisão mesmo Que lá tá chegando O seu lanchinho Pra você poder Comer bem gostoso Com esse filme aí Que você tá vendo Aí eu vou encher Esse sofá de coco de gato Ai Joga Eita E ela dormiu Vou aproveitar que ela dormiu Vou aproveitar Vou aproveitar Aqui Aqui Não Caiu Não Não Pessoal Não Pega aqui Ai tá difícil Tá escorregadinho pessoal Eu bebei muita água hoje Vou pegar aqui rapidinho Por que você tá triste Fica triste Fica triste não Aqui sua comidinha gostosa Aqui sua comidinha Ai você não quer me dar atenção não Você não quer dar atenção Com seu gatinho não Quer ficar só vendo vídeo de gato Peraí que eu tô chegando Então Aqui ó Por que eu não tô conseguindo Pronto Pronto Isso Vai vovó Toma Aqui esse daqui também Vai ser vomita né Toma aí também E agora eu fuji Agora eu fuji Não 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 Foge Por pouco agora hein Por pouco hein Tá faltando somente um pessoal Tá faltando só um Ela vai vir né Cara ela vai vir Ou ela não veio Ixi ela tá vindo Para Parou Não adianta você querer vingança desse jeito A gente pode sentar e conversar A gente Eu não quero brigar Eu Gente eu não quero brigar com você Eu disse que eu não se linda né Eu disse Agora você vai comer isso aqui Agora você vai comer O último Você não vai despeitar nem Ela tá vindo Olha ela tá vindo Nossa vai ser difícil fugir com um tolosco na mão Ai eu vou colocar na boca dela Enquanto ela vem com a panela Será que eu consigo colocar Antes dela acertar a gente Vai 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 Tô com medo Tô com medo Tô com medo Eu vou tentar Vou tentar Vou tentar Ih Ah consegui Toma Vai me acerta Ih Você nem vomicou dessa vez né Tá começando a gostar né Tá começando a gostar do Do tempero do gato Ai foge Ih 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 Pode Calma Ih Não tô conseguindo Ai Uxa Foi quase Não Foge Ai Nossa Ai Quase que eu não consigo subir Ai Tem que isso aqui que eu vou fazer mais de cima Não fui eu Foi sem querer Isso é coisa de gato Isso é coisa de gato Não é culpa minha Vem cá Vem cá de baixo Pra você ver Vem Ai eu tomo Ai desliga essa televisão Não tô aumentando mais esse barulho Deixa eu ver o que tem pra gente assistir aqui rapidinho Ai o que tem de bom aqui Deixa eu aumentar o volume Aumenta o volume Cadê o outro canal Cadê o outro canal Cachorro Não acredito Daqui a pouco ela vai querer fazer um cachorro pra casa Olha só um cachorro dirigindo Gente isso é coisa de assistir Cara que perigo Ele dirige mesmo De óculos de sol ainda Todo chique Olha só pessoal Não acredito Ele ainda tá Ó o outro cachorro Esse filme é bom hein Não eu não gosto de cachorro Desliga essa televisão Desligou mesmo Ai deixa eu ir embora Não Não Nossa eu preciso Não 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 Vem 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 Nossa Fui quase Três vezes Tadinho do robozinho Não robozinho Eu não vou te deixar aqui Não robozinho Eu não vou te deixar Vem robozinho Vem robozinho Vem Ela escorregou Gente Olha o que você fez com ela Cara Cara que maldade Foi você que fez isso com ela Olha isso Então todo esse tempo Era você que ficava fazendo Essas maldade Ah mas eu vou contar Pra polícia Eu vou contar Pra polícia Deixa eu ver se ela Se ela levantar de novo Olha só Não sou eu não Não sou eu Robôzinho O seu corpo me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Nossa Quase que ela me pega Pois agora Você queria ficar me acertando Pessoal Eu vou deixar ela careca agora Vou deixar você careca tá Ninguém mandou você ficar Mexendo com o gatinho Tão bonzinho Você não sabe subir escada né Não consegue subir escada É isso Vamos pegar a máquina De cortar cabelo aqui Rapidinho pessoal Ela fica bem aqui em cima Sobe E ó Gato profissional E agora A gente vem Coloca na boca E vamos lá Cadê você vovó Tá bem ali Agora se prepara Vem cá robôzinho Precisa da sua ajuda Você derruba E eu raspo Não Deixa que eu derrubo Que? Ela simplesmente decolou Por cima do aquário Vem cá vovó Vem cá robôzinho Me ajuda aqui rapidinho A gente vai deixar ela carequinha Vamos lá Começar a raspar Esse cabelinho E se eu raspar só em cima vovó? E se eu raspar só em cima? Eu vou raspar só em cima Eu não vou raspar tudo hoje não Amanhã eu raspo tudo tá? Vamos lá pessoal Raspa só aqui Ai Você não precisa desse óculos também não Nossa que narizão 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 Vamos tirar isso daqui Rapidinho Aqui Não Não quero colocar na boca Que nojo O cabelo todo fedorento Vamos Raspar esse cabelinho Vou te deixar Bem bonito ó Olha só Olha só Olha só Uh Que acabamento Vamos seguir Eita Consegui arrancar aquele pedaço duro Aquela Olha lá tá rolando Olha lá tá rolando pra sempre Gente Que engraçado Deixa eu terminar de raspar o cabelo da senhorinha Ô senhora eu cuido tão bem de você tá né Não é culpa minha não É um robô que tá te maltratando aqui Eu te amo muito Não é verdade? Nossa pessoal Quero ver quando ela vem agora Vai vovó Levanta aí Eita Cadê o cabelo dela? Cadê o seu cabelo? Você tá muito engraçado Robozinho Precisa da sua ajuda Robozinho Precisa da sua ajuda Robozinho Precisa Mais uma vez Robozinho me salvou Você acha mesmo que pode? Talvez contra mim Você até consegue Agora contra eu e o robozinho Não tem chance Que catindo Tem que dar um jeito de escovar esse dente Cara E olha só pessoal Ela comeu tudo Não vem com essa panela E ó Deixou com um gato Vamos aproveitar essa vida de gato Vovó chega 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 Eu quero fugir da casa Eu quero fugir da casa Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Você nunca mais vai me ver Você quer me pegar ainda? Eu quero ver você me pegar aqui no alto Você não consegue subir uma escada Quem dirá Escalar a parede Desistiu né? Ai tá bom Ai o que será que ela vai fazer agora pessoal? Minha vovózinha Cara aqui Deixa eu ver se eu consigo te fazer voar de novo E você acha que robôzinho? Vai pra lá rapidinho Tenta fazer ela voar aqui ó E Não foi? Nossa Nossa Eu acho pessoal Que isso pode ser Um novo esporte olímpico Lançamento de veia Ai